Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar esse vídeo desse Squary. Eu vou explicar pra vocês como que faz ele, bonitinho, bem certinho. E tem uma coisa nele que ele é bem versátil. Você pode usar ele pra fazer tapete, pode usar também pra fazer emendinhas, os quadradinhos e emendar. Pode fazer também de todas as cores, no tamanho que quiser, e com a linha que você preferir. Eu tô trabalhando com essa linha Fio 6, que é essa aqui, ó. Eu tô usando ela. Eu não tô... Não vou falar a marca, porque eu não tenho padrocínio. Então, eu utilizo as linhas que eu quero. Aí, eu vou utilizar essa aqui, é uma Fio 6, que eu tô fazendo uma passadeira dela. Tô fazendo uma passadeira com... Na cor preta, que é essa aqui, ó. Que eu já tenho todas as... Os Squaries dela preto pronto. Aí, eu vou fazer a passadeira. E hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou explicar fazendo a amarela. A amarela, eu vou explicar pra vocês como que a gente faz esse Squary aqui. Pra ficar assim. Aí, você pode fazer do tamanho que você quiser. Pode fazer desse tamanho, desse tamanho maior. Serve pra fazer tapete também, grande, do jeito que vocês preferirem, ok? Vamos lá, pessoal. O material que a gente vai precisar é um rolo de linha. Que aí, você escolhe a linha do seu gosto, a que você quiser. Eu tô trabalhando com a Fio 6. Aí, eu utilizo uma agulha. A gente também vai precisar de uma agulha. Eu tô utilizando uma agulha 4 milímetro. Que eu preciso que ela fique mais... Que ele fique mais grossinho o ponto. Mas, você pode usar uma 3,5. Ou a que vocês... Dependendo da linha que vocês preferirem. Uma tesoura também, pra arremate. Ok? Vamos lá. Vamos começar, né? Bom, primeiro a gente vai precisar fazer aqui o anelzinho mágico, tá? A gente vai fazer assim. Pra quem não sabe fazer o anelzinho mágico, gente. Só fazer 4 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. E fazer os pontos dentro das 4 correntinhas, ok? Eu, como vou fazer no anelzinho mágico, é mais fácil. Eu acho mais fácil porque ele fica bem fechadinho. Aí, a gente vai começar aqui, ó. Fazendo, subindo 3 correntinhas. A gente vai subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Dá a laçada. Faz um ponto alto. Aí, as 3 correntinhas já equivalem a um ponto alto. Mas, aí, um ponto alto fica dois pontos altos. Você vai fazer 4 correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Depois dos 4 pontos altos, você vai fazer mais... Perdão. Das 4 correntinhas, você vai fazer mais um ponto alto. Um. Dois. Dois pontos altos. Aí, você faz mais 4 correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Mais dois pontos altos. Dois. Mais quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. E mais dois pontos altos. Aí, vai ficar um, dois, três, quatro montinhos de dois pontos altos. Aí, mais um, dois, três, quatro correntinhas. Aí, você vai fazer quatro montinhos desse aqui, ó. Quatro tijolinhos de dois pontos altos cada. De um tijolinho pro outro, a gente separa com quatro correntinhas. Isso aqui vai ser o início do nosso score. Aí, eu vou fechar aqui. Fechei. Quando eu chegar aqui na terceira correntinha, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Olha como ficou o início do trabalho, tá vendo? Sempre pra começar esse trabalho, pessoal, vai ser assim. Quatro pontos altos separados por quatro correntinhas. Aí, você vai sempre trabalhar quatro correntinhas nos cantinhos deles. Sempre que chegar nos cantinhos, vai ser separado, vai ser feito quatro correntinhas. E uma observação. Esse trabalho, ele é feito todo com pontos pares. A gente vai fazer agora, subir uma, duas, três correntinhas. Aí, no próximo ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto, no próximo ponto de base. E aqui dentro vai ser assim. Sempre nos cantinhos, a gente vai trabalhar esse segmento. Dois pontos altos. Um, dois, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas, mais dois pontos altos. Sempre, gente, nesse cantinho de quatro correntinhas, onde tem esse cantinho aqui, ó, de quatro correntinhas, vai ser esse segmento aqui. Dois pontos altos, quatro correntinhas, dois pontos altos. Aí, a gente vai trabalhar agora aqui no próximo ponto alto, a gente vai fazer mais um ponto alto. Um, mais outro ponto alto, ponto de base. E no próximo, a gente vai fazer aquele mesmo segmento. Aqui dentro, nas quatro correntinhas, ó. Vai ser dois pontos altos, quatro correntinhas, mais dois pontos altos. Esse segmento do cantinho vai ser sempre assim, tá? Vai ser a mesma coisa. Sempre dentro desses quatro pontos altos, você vai fazer isso. Dois pontos altos, quatro correntinhas, dois pontos altos. Aqui, o trabalho pra completar vai ser assim. Sempre o cantinho com seis. Dois, quatro, seis. Sempre vai ser seis. Quando der seis, aí você tá no ponto certo, no comando certo. Aqui no próximo, você faz mais um. No próximo, mais um. Ponto alto. Aí, chegou aqui dentro a mesma coisa. Um, dois pontos altos, quatro correntinhas. Aí, mais dois pontos altos. Que isso é pro trabalho ficar certinho, pessoal. Se você fizer mais um ponto alto aqui dentro, não vai ficar certinho. Ó, já perceberam que aqui ficou seis pontos e aqui seis pontos. Aí, eu vou ter que fazer seis pontos aqui também. Pra ficar certinho nos cantinhos. Eu fiz isso aqui no próximo ponto alto. Eu faço... Pra cada ponto de base, eu faço um ponto alto. Um. Dois. Chegando no cantinho, ó, vou repetir a mesma coisa. Dois pontos altos dentro. Quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Mais dois pontos altos. Um, dois. Chegando aqui, eu já completei os seis pontos altos que foi aqui no final. E dois, quatro, seis. Aí, eu vou chegar na terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Pra completar os seis pontos. Percebe, gente? Olha, vocês vejam que aqui tá ficando seis pontinhos, tá vendo? Aqui, pra me trabalhar mais seis pontinhos, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. A próxima carreira vai ser assim. Um, dois, três correntinhas. Aí, pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Um. Dois. Três. Até chegar o cantinho onde tem as quatro correntinhas, que eu vou fazer aquele mesmo segmento. Dois pontos altos, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Mais dois pontos altos. Agora, aqui é que vai mudar um pouquinho, porque aqui já é a próxima carreira. Como aqui eu já tenho seis, se eu começar a ficar em cima, ele não vai ficar certinho. Eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Pulo dois pontos de base. Um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Aí, eu vou seguir fazendo para cada ponto de base, um ponto alto. Até completar os seis. Fiz quatro. Aí, vocês percebem que aqui o cantinho, ó, vai ficar aquele mesmo segmento. Dois pontos altos, quatro correntinhas, dois pontos altos. Um, dois, três, quatro. Dois pontos altos. Ó, tá vendo? Como tá ficando bonitinho, já tá pegando o formato. Aí, aqui, a mesma coisa. Se eu já tenho seis, eu vou fazer duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Pulo um, dois pontos de base. No terceiro, eu faço o próximo ponto alto. Aí, eu vou seguir para fazer seis. Dois. Três. Quatro. Aí, aqui dentro vai ser aquele mesmo segmento. Quatro. Cinco. Seis. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Mais dois pontos altos. Um. Dois. Vira como tá ficando, ó. Tá vendo? Vocês percebem que os cantinhos aqui, ó, tá ficando assim, tá vendo? Ó, bem quadradinho. Vai ficar bem quadradinho. Aí, aqui, eu faço de novo mais duas correntinhas. Pulo um, dois pontos de base. No terceiro, eu faço mais um ponto alto. Aí, eu vou seguindo. Dois. Três. Quatro. Aí, pra ficar o seis, vai ser aqui dentro, ó. Quatro. Cinco. Seis. Aí, ó, eu comprei dois seis. Aí, eu faço quatro correntinhas, que é aquele segmento que faz aqui dentro de cada quatro correntinhas, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E mais dois pontos altos. Cheguei aqui no final, gente, eu vou fazer duas correntinhas e fechar na terceira, ó, contando aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra quem a gente não viu direitinho, ó. Uma, duas, três. Na terceira, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? Como tá ficando legal. Fechou? Bom, agora aqui a gente vai ter que caminhar em cima desses dois pontos altos. Por quê? Porque aqui já tem seis. Aí, pra mim, começar aqui, vai ficar em cima. Eu tenho que pular dois pontos altos e começar a partir do quarto. Aí, eu vou fazer assim. Eu ando com ponto baixíssimo por cima desses dois pontos, ó, até chegar no terceiro. Viu? Cheguei aqui em cima do terceiro ponto alto. Aí, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. A partir daqui, gente, sempre eu vou ter que andar assim, por cima dos pontos. Sempre eu vou dar uma andadinha. Aí, eu vou fazer um. Ok? Essa três correntinhas já equivale a um ponto alto. Aí, mais um ponto alto. Aí, pra cada ponto de base, eu faço um ponto alto. Chegando no cantinho das quatro correntes, eu vou fazer aquele segmento. Dois pontos altos, quatro correntinhas. Dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais dois pontos altos. Lembrando que sempre tem que ser um montinho de seis, pessoal. Vai tá, uma carreira vai ser só um montinho de seis. A outra carreira vai ser um montinho de seis e um quadradinho desse. Um, dois, tá? Ó, vai ser montinho. Agora, essa carreira aqui, essa próxima vai ser só de seis. Aí, eu vou ter que completar seis aqui. Aí, dois. No próximo, três. No próximo, quatro. Aí, aqui dentro, cinco. Faço dois pontos altos. Seis pontos. Ó, dois, quatro, seis. Seis pontos altos. Essa carreira vai ser toda em seis pontos altos. A próxima, a próxima carreira, ó. Primeira, segunda, terceira. A quarta carreira é todas em pontos... Pontos e seis pontos altos. Na quinta, ela vai ser seis pontos altos e um tijolinho de dois. Aí, duas correntes. Aí, pulo um, dois pontos de base. No terceiro, eu faço o próximo um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um, dois, três, quatro correntinhas. Mais dois pontos altos. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Dois. Aí, mais os dois que já estão aqui, são quatro. Eu faço pra cada de base, eu faço um alto. Aí, no próximo espaço, eu faço mais dois. Que vai ser pra completar os seis pontos que é dessa carreira aqui. Ó, tá vendo? Ficou assim, ó. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Vou fazer isso, a rudinha na carreira inteira. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ser a outra carreirinha que vai ser assim, tá, gente? Vou terminar a minha carreirinha aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que vai ser, tá? Ó, pessoal, voltei aqui. Já terminei a minha carreirinha. A outra carreirinha aqui é toda de seis pontos altos. Aí, eu fiz aqui duas correntinhas e vou fechar aqui no terceiro, na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? Ó, essa próxima carreira, eu vou ter que andar a mesma coisa igual aqui. Eu ando por cima dos pontos até chegar no terceiro ponto alto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa, na carreira de baixo. Ó, até chegar no terceiro ponto alto. Cheguei aqui no terceiro ponto alto, eu faço o mesmo, ó, o mesmo procedimento. Eu faço um, dois, três correntinhas. E pra cada ponto de base, eu faço um ponto alto. Até completar quatro pontos, que é os pontos que estão aqui. Aí, aqui dentro, na próxima, o cantinho, que é seis, que é quatro correntinhas. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, que é aquele procedimento. Dois pontos altos, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Mais dois pontos altos. É aquele procedimento que eu já expliquei, que é a mesma coisa quando chega nesses cantinhos. Após fazer isso, agora aqui, como eu já tenho essa carreira, vai ser assim, ó, gente. Essa aqui. A quarta carreira foi só de seis pontos altos. A quinta, ela vai ser seis pontos altos, um tijolinho. Aí, eu faço uma, duas correntes de separação. Pulo aqui, ó. Um, dois pontos de base. No terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Aí, eu vou andar por cima. Um, dois. Três. Quatro. Aqui, eu faço quinto. Sexto. Seis pontos altos. Aí, eu vou fazer. Fiz os seis pontos altos, eu faço duas correntinhas. Aí, pulo um, dois. No terceiro, eu faço o próximo ponto alto. Isso, gente. Sempre que eu fizer seis pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Aí, eu vou pular dois e fazer o próximo. Aí, um, dois. Três. Quatro. Aqui dentro é o mesmo procedimento, que vai ficar cinco. Seis. E quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro. Ó, pessoal, vai ficar assim. Aí, todo o meu trabalho, eu vou odiar do mesmo jeito, tá? Aí, eu faço aqui agora, mais dois. Vou fazer essa correntinha aqui mais, pra vocês pegarem mais. Vou fazer mais dois pontos altos. Aí, vou fazer. Como aqui já tem seis, eu vou pular. Fazer duas correntinhas de separação. Um, pular um, dois. No terceiro, eu faço o próximo ponto alto. Um, dois. Até completar seis. Três. Quatro. Aqui nesse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Que é pra completar os seis pontos altos que eu tô querendo fazer. Aí, eu vou fazer mais duas correntinhas. Pulo um, dois. Aí, o mesmo procedimento. Aí, eu vou seguir. Vou fazendo assim, ó. Aí, um ponto alto pra cada ponto de base. Que é os quatro. E aqui dentro, eu faço aquele procedimento. Dois pontos altos. Quatro correntinhas. Dois pontos altos. Aí, eu vou pular também dois pontos de base. E seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Uma dica, gente. Pra vocês terminar esse square. Pra fazer ele emenda. Ele é legal vocês terminar assim, ó. Só na parte que tem só os seis pontos altos. Que fica melhor de vocês emendar, tá? Então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não ensinei assim como vocês gostariam. Se inscreva no canal. Deixa aí seu like. Dá um joinha aí. Assina o sininho aí. Pra chegar as informações. Os vídeos quando eu gravar. E alguma coisa, gente. Se vocês acharem que eu preciso... Ah, ensina sim. Ensina de alguma outra forma. Eu vou ensinar pra vocês. É só vocês deixarem aí nos comentários que eu vou ensinar. Eu vou terminar essa passadeira. Que eu tô fazendo com esse square. Que vai ser amarelo e preto. Quando eu terminar a passadeira, eu vou mostrar ela pronta. E vou mostrar pra vocês como que eu fiz as emendas. Ok, pessoal? Gente, um beijo pra todos. Fiquem com Deus. Tchau.